Música O corner azul, da categoria até 75 quilos, representando a equipe Flávio Baiano Team e o Unifian Música Música Vamos apresendar, vamos dar com as apresentações Representando a equipe Fight Time, na categoria até 75 mil do corner vermelho, Wesley Ferrando. E vamos lá galera, já pedimos aí para os próximos atletas ficarem atentos, Arthur, Isaac, Igor e Luiz, atletas de boxe, já estarem de Portugal. E essa luta é um louco falecimento do nosso patrocinador, Ginásio Suplementos. E também a Mortal Kombat, proteção veicular. Já passou por cair, né? Então nunca não há. Você entendeu? Entendeu isso? Estou entendendo aí. Precisa de um tempo. É porque são todas com carga protegida. Mas dá vontade de me molhar. Lá no metro 100. 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 Vamos fazer o roteiro Vamos fazer ele errar Tá vendo? Acabou você Vai pra cima Vai pra cima Vai pra cima Vai pra cima Isso é Deixa o gasto melhor Vou dar o golpe reto Vamos combinar Vamos 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 Isso Ae Vamos Vai pra cima Você vai agarrar Você vai agarrar Tomando demais Movimento Manda a cabeça Olha pra frente Vai pra cima Vai pra cima Tocando 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 Ae 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 CoYou Tocando 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 Ae Não chegue esse cara não Tocando Tocando Muita luta. Mais de 8 minutos. Não, não, não. Vira a luta. Vira a luta. Ele voltou até 8, senão levantou a mão. Você levantou a mão. Mas pode tirar alguma. Muita luta. Vou tirar uma desinfo. Vou tirar uma desinfo. Vou tirar uma desinfo. Vem, estou aqui para nó. Vem, olha! Vai, vai. Acabado, tirar uma desinfo. Vamos ver o resultado. O pecado, corne azul. Pessoal, vamos dar um andamento do evento, vamos frisar novamente para que os atletas estejam no local de aquecimento pelo menos 30 minutos antes da sua luta, tá bom? No mínimo aí 30 minutos antes da sua luta. Próxima luta! Próxima luta!